E vamos Grêmio, é o rei de copas, é tricolor, tricolor, tricolor Descontrolado, tomando ovinho, sempre ao teu lado, tricolor E vamos Grêmio, sair campeão, é tricolor, tricolor, tricolor E mais um ano, estou contigo, sempre ao teu lado, tricolor Agora sim, vamos começar o vídeo, bonitinho, daquele jeito E hoje tem uma presença ilustre para acompanhar esse jogo de Libertadores Grêmio e Serro Se ganhar, o Grêmio é líder, já se classifica, essa porra toda Porque você sabe quem é que manda na América Esse é o Tio Bal, que maravilha, curtindo o cativeiro que mata a pau Cativeiro mata a pau, esse é o universo dos Grêmistas Como é que é? Qual é Brasileiro, pesqueiro? Não tem o fumo velho, também não devia fumar né meu? É, isso aí faz mal cara Com viagem de 12 anos pedindo brasa para acender um baseado Um baldo ali, mas eu vou dizer o seguinte aqui Estar aqui, fazer essa viagemzinha de Pelotas, bebendo muito no ônibus e encontrar esse guri Quanta cerveja você tomou de cá para cá? De lá para cá? 24 Para começo Para começo, 24 Heineken né, não é cerveja ruim né Não fala Heineken, senão a gente vai ficar dando merchan para a Heineken Mas vamos cobrar deles então, vamos ganhar dinheiro Falou no cu da Heineken, eu peço, patrocina nós, nunca patrocina Aqui é a Heineken para 40 mil seguidores cabeça É maravilhoso É verdade, chegamos essa semana a 40 mil 40 mil Então aqui ó, isso aqui não tem preço cara Nada paga Aqui ó, Grêmio nada paga, os atletas ganham dinheiro, nós nos divertimos, curtimos A gente é muito mais feliz curtindo o Grêmio do que o dinheiro que os atletas recebem Claro que é Nossa, mandei muito bem agora Matou, matou a pau Matei, matei Para ver de Pelotas aqui e estar com esse cara aqui que mata a pau Não tem, não tem explicação, amo ele Vou dar uma de cativeiro hoje aqui ó Ô meu, não é microcone tá, é câmera Qual é esse cara aqui? Quem não conhece esse cara aqui, meu? O cara famoso pra caralho, né? Cara, esse cara é o mais famoso que o YouTube, velho Ele é famoso aonde? Mais famoso do YouTube, velho Do YouTube? Do YouTube Do Grêmio Do Grêmio? Do YouTube do Grêmio É praço, mas Claro É o cara que mais Meu, porque ele cortou o cabelo, né? Ele cortou o cabelo Ele cortou o cabelo, assim ó Ó, pá E a Corizada pergunta que assim ó Ainda tem aquela pergunta Por quê? Ah não! Por que que tu não foi embora No porra do gol do Jael? Porque senão não ia ter vídeo Não ia ter vídeo, exatamente E a galera fica... O pau no cu de quem fala isso, ó Até viria a cerveja O pau no cu de quem é? O Jael vai fazer gol e foi embora Meu pau, meu pau Eu ouvi, meu Eu ouvi, eu ouvi Eu ouvi o vídeo Tá gravando essa galera? Tá gravando, tá gravando Jael vai fazer gol Aqui ó Ah, o Jael fez gol Nem aqui acreditou O Grêmio é campeão da Libertadores Vocês viram a azuleira? Buda da vaca O Cátimeiro O Cátimeiro nunca filmou a Buda da vaca Ó Ó Feche, pô Valeu Panambi é Grêmio Cadê o Cátimeiro? Cadê o dono dessa merda aqui? Cadê o dono dessa merda? Panambi é Grêmio Panambi é Grêmio Panambi é Grêmio Panambi é Grêmio é tudo nosso, velho É tudo nosso Panambi é Grêmio Panambi é um cara deles Panambi é lá Cadê o Cátimeiro, meu? Vamos gravar uns vídeos mais, então Ô meu, vamos gravar o Cátimeiro Vocês estão se perguntando Por que estamos aqui reunidos hoje? Roupamos o Cátimeiro Fui lá tirar foto Porquilinha é Grêmio E ele não tirou foto comigo Porque eu vim de porquilinha Cadê o Cátimeiro, meu? Eu vou jogar essa merda na água Ali, ó A água tá ali Ó A água Água Paverama, Paverama Cadê? Paverama é Grêmio, não é? Cadê o Everton? Cadê o Everton? Não vem ainda Só o Cátimeiro Paverama é Grêmio Só o Cátimeiro Também é Grêmio, não é? Paverama é Grêmio Paverama é Grêmio Paverama também é Grêmio Paverama é Grêmio demais Ai, vamos, Paverama é Grêmio aqui, ó Não tem, é 4 a 0 Eu não conheço o Everton de Paverama lá É meu primo Cadê o Everton? É meu primo Cadê o Tiago e o Everton? Cadê o Everton e o Tiago? Esse é o melhor Tiago, esse cara aqui Não, é o Tiago Eu sou o Cátimeiro Eu sou o Cátimeiro, mano Prazer, Cátimeiro Juliano Tiago? Tiago Greco, prazer Tiago Greco E o Everton tá onde? O Everton tá em casa Não Tá em casa, meu? Não, de jeito, como? Olha, eu não tava com o Chico Com essa camiseira, eu botei, eu vou roubar ela Mira, o Chico Toda vez o pessoal quer comprar, mas essa aqui eu não vejo, não tem, eu te roubar ela, rapaz Não tem, não, eu Me mata, então Me mata, que daí tu rouba Se tu me deixar vivo, tu não vai conseguir roubar Cadê o Tiago e o Everton? Prazer, Tiago Greco Cadê o Tiago e o Everton? Eu sou o Tiago Greco Não, não é ele Eu sou o Tiago Greco Eu não conheço a galera, eu não conheço Eu não conheço Que babu Ó, tem que pedir licença pra mim, pra vir aqui Com licença, eu posso vir aqui? Pode Tá aí o Everton O Everton veio O Everton, ele não tá aqui mesmo Vai, meu, fala com você, meu Peraí, o meu, a câmera não tá mais dando erro Eu tô muito feliz com isso Eu tô feliz? Todo mundo tá feliz com isso aí, ó Gabriel, Piário Da onde? São Gabriel São Gabriel São Gabriel Meu, sabia que o primeiro jogo que eu vi do Grêmio no estádio Foi Grêmio e São Gabriel em 2005 Quatro deles são Gabriel Quatro deles são Gabriel Loucura O Somália, Fezul, Jorge Lucas, nem lembro quem foi O goleiro do meu time na época Era o Altieri, pegou o pênalti Altieri e o Márcio Pegou o pênalti, o Juiz mandou voltar e ele tomou o gol Mas manda o teu salve aí Manda o meu salve pra São Gabriel São Gabriel é Grêmio Pra seguir catimbando lá de Santa Maria Esse mano aqui, valoriza o troféu desse mano Porque a torcida interior não pode ser aqui toda hora, tá ligado, mano E ele leva esse conteúdo pra nós Santa Maria é Grêmio Santa Maria é Grêmio E pros morangos E pros morangos Um minutinho de silêncio, né Boa, catimba É nosso Coração, valeu Desculpa o incômodo Não, meu, tamo junto aí, ó Pra você tirar o print depois aí, ó Aê, mano Juta todo mundo aí, ó Aí, pra tirar o print O Grêmio é foda É mentira de Tem que respeitar Como é que eu já te colhei? Como é que eu já te colhei? Isso aqui é fral A novinha É safadinha Só quebrão, só quebrão Só quebrão, não Pra ver da padela E cada um dia Gravata aí, é Grêmio É tricolor, tricolor, tricolor É tricolor, sempre ao teu lado Eu vou contigo Sempre ao teu lado Tricolor É tricolor, tricolor É tricolor, tricolor É tricolor, mais um ano É tricolor, mais um ano Pessoa curtiva Sempre ao teu lado Tricolor Pega, pega uma lá Pega lá, pega uma lá Grava aí Derrubou Derrubou inteirinha Só de um gole Só de um gole Comprou? O meu, cara comprou Boêmia, a cerveja mais lentinha do Brasil Exatamente Paga nós, Boêmia Eu não quero Mentira, eu quero Serve, serve Pegou todo o pau no gol Aí, ó Gurizada, inscrita do canal Lá de Sapiranga A gente acompanha o cativeiro Desde 2015 O cara é foda Acompanha futebol Sabe de tudo A Gurizada de Sapiranga Me deu essa garrafinha Diz eles que é água Mas o cheiro não Vai lá Peraí, peraí Eu vou beber Eu só quero saber a procedência Ou eu não devo saber É melhor não saber Vai pra esquina Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, vamo Vamo, vamo, vamo Não tá gravando Não tá gravando Não tá gravando Eu tô vivo Eu vou esperar Dá uns 15 segundos Pra não ser o desafio A cabeça é de rolar Você tá filmando pro outro lado É A cabeça é de rolar Você não tá gravando Tá gravando Tá gravando Meu, trata com o carinha Mola, por favor E vamos, gregos Essa é a banda louca do imortal Não, 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 não Filha da puta Fiquei bravo Ah, fiquei bravo Por quê? Nem tu e verão que tu falou Ah, eu gosto é de descontar Do juiz Lucas tá trovando Uma desconhecida Aqui, ó Amanda Se tu conhece a guria Que tá aqui do lado Comenta aí no vídeo E não é de descontar Eu não vou te falar Eu vou ouvir Eu vou ouvir Tá gravando Everton, eu vou pagar um combo pro Everton amanhã. Tu é a alegria do meu coração, sabe, é o sentimento do que nós queremos, é ser campeão. Everton, eu te dou a vida, tu é a alegria do meu coração, sabe, é o sentimento do que nós queremos, é ser campeão. Everton, eu te dou a vida, tu é a alegria do meu coração, sabe, é o sentimento do que nós queremos, é ser campeão. Everton, eu te dou a vida, tu é a alegria do meu coração, sabe, é o sentimento do que nós queremos. Caralho! 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 Que bom! Que cauchura, cauchura, porra! Caralho! 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 O meu, o meu, tá 2x0 do lado Somos o Grêmio e está se encantando A música geral, olé olé, olé olé Intercagão, olha a festa macaco, torcida é coração Quem não canta é amargo, nunca vai sair campeão Intercagão, Intercagão, Intercagão Intercagão, Intercagão, Intercagão Intergadão, intergadão Olha a festa, macaco Corce da récoração Quem não canta é amado Nunca mais sabe cantar Intergadão, intergadão Vencendo guerreiros E correram os macacos do aterro Sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Jael! 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 Ô cruel Jael Olha ali o Eisenberg Walter Wright Eisenberg Todos pela cabeça Eu tô desocuprado Que eu te dou a vida Por esse é campeonato O dia que eu morrer Quero no meu caixão Vida de tricolor Como meu coração Alegria, alegria Olê, olê, olá Vamos, velho, eu tô na vida Quem tá se para ganhar Todos pela cabeça Eu tô descontrolado Eu tô descontrolado Alegria, alegria O dia que eu morrer Quero no meu caixão Pintar de tricolor Pintar de tricolor Pintar de tricolor Como meu coração Alegria, alegria Olê, olê, olê Vamos, velho, eu tô na vida Quem tá se para ganhar Todos pela cabeça Eu tô descontrolado Dizendo a rede Ah, eh Tô descontrolado Dizendo a rede A CIDADE NO BRASIL 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 5 a 0 5 a 0